Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 13 de março, segundo domingo de quaresma. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje, neste domingo, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 28b a 36. A Luz Interior do Tabor Esse segundo domingo da quaresma se caracteriza como o domingo da transfiguração. No percurso da quaresma, a liturgia, depois de ter nos convidado a seguir Jesus no deserto para enfrentar e vencer com ele as tentações, nos propõe que subamos com ele ao monte da oração, para contemplar no seu rosto humano a luz gloriosa de Deus. A transfiguração não é a transformação de Jesus, e sim a revelação da sua íntima natureza divina, do seu ser íntimo, do qual devemos ter sempre consciência, mesmo quando Jesus se mostra somente humano. Somente olhando para o alto, entenderemos a vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus se encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, Pai, nos fala muitas vezes no Novo Testamento e todas as vezes que Ele nos faz ouvir a sua voz é para glorificar o Filho, para afirmar seu Filho Jesus, para confirmar a sua obra. Este é o meu Filho, o amado, escutai-o. Estas poucas palavras que vêm do céu, junto ao grande esplendor de suas vestes e do seu rosto, sintetizam toda a vida de Jesus. Quem entende a palavra que vem do céu poderá entrar nesta glória. Como cabeça da igreja, manifestou o esplendor que haveria de refugir em todos os cristãos. Existe um brilho próprio do cristão, uma luz nos seus olhos, um sorriso no seu rosto, uma paz no seu coração que o distingue no meio da multidão. O cristão sempre mantém uma alegria profunda, uma paz constante, mesmo se não faltam grandes provações, igual todos os homens, talvez mais que todos os homens. A transfiguração revela o verdadeiro sentido das coisas, que este mundo sombrio tenta encobertar. A transfiguração revela a beleza do amor. Sim, porque o amor é belo. O amor brilha na escuridão mais do que o sol. E amar atrai. Toda verdadeira beleza e amor neste mundo coincidem também com Deus. O diabo não é nem belo nem atraente. É por isso que ele se camufla. Tenta roubar a beleza de Deus. Tenta se vestir das belezas de Deus. Irmãos, quem ama acende dentro de si uma luz que o ilumina por dentro, o torna resplandecente como aquelas estatuinhas de plástico transparente que são florescentes ou trazem uma luz em seu interior. Amar significa acender uma luz dentro de nós e ao redor de nós. Por isso, qualquer gesto de amor é um gesto de evangelização, porque é uma luz a mais que acendemos para iluminar a escuridão que está ao nosso redor. Você pode falar com tuas palavras, anunciar com tua voz e você pode também gritar em silêncio com tuas obras, como fazia a nossa Santa Teresa de Calcutá, que viveu em um tempo de grande surdez espiritual. Tudo é luz que se radia. Como cabeça da igreja, Cristo manifestou o esplendor que haveria de refugir em todos os cristãos. Assim fala o prefácio de hoje. Quando a vida do céu inicia a viver em nós, ela começa a resplandecer em nós. A vocação do cristão é a vocação de acender luzes com a sua vida, com a sua palavra, com o seu jeito. Nós precisamos levar muito a sério a frase de Jesus. A lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for límpido, ficará todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficará tudo em trevas. Se pôs a luz que está em ti e trevas, quanto grandes serão as tuas trevas. Ou seja, para saber se há ressurreição em nós, devemos nos perguntar. Há luz em nós? Eu espalho luz ao meu redor? Há pessoas que vêm me procurar porque sentem que há luz em mim? Eu estou irradiando o amor de Deus, a luz de Deus com a minha vida? Vamos nos perguntar um minuto. Música Amém. Agora podemos relar este evangelho que nos ajuda a viver na profundidade a festa de hoje, a transfiguração. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Vamos agora, irmãos, nesse momento, anotar as frases que mais nos tocam. Vamos agora, irmãos. Vamos agora, irmãos. Vamos agora, irmãos. Podemos nesse momento escolher o nosso propósito que nos ajude nesse dia. Amém. Dediquemos mais um minutinho a nos perguntar como o colocaremos em prática. Amém. Amém. Este é o meu filho amado. Paz e alegria a todos. Escutai o que ele diz. Paz e alegria a todos. Amém. Amém. Fala e alegria, alegria, alegria. Todo aquele que entrega a vida nas mãos de Jesus Absorve, armazena o poder da sua luz Tendo uma vela acesa Coloque sobre a mesa Pra anunciar o reino do céu As nações, assim seja Luz, seja a luz Para aqueles que ainda preciso encontrar Jesus, seja a luz Mostra o mundo que vive nas trevas Que existe uma luz É Jesus É Jesus Vem Espírito Santo, traz luz ao meu coração Faz de mim um luseiro pra vida do meu irmão Vou semear a sua paz Quero ensinar o seu amor Hoje me dá a graça de ser o seu servo, Senhor Luz, seja a luz Para aqueles que ainda preciso encontrar Jesus, seja a luz Mostra o mundo que vive nas trevas Que existe Luz, seja a luz Para aqueles que ainda preciso encontrar Jesus, seja a luz Mostra o mundo que vive nas trevas Jesus, seja a luz Jesus 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 Há lá ye na, ye na, ye na, ye na Tchau, tchau. Tchau, tchau.